Oi gente, aqui é o Leo e bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre os melhores lançamentos que a Nuanciello fez ao longo do ano de 2023. Essa empresa é especializada em perfumes inspirados e contratipos. Mas será que você lembra de todos? Ou melhor, será que você chegou a conhecer? Bom, fica aí que eu vou falar um pouquinho sobre os que eu mais gostei. Vamos lá! Coincidentemente, o primeiro que eu vou falar foi o último lançamento que a empresa fez em 2023. Que é o Royal Aqua, inspirado no Royal Water da Creed. Então eu vou referir aqui agora. E ele possui na sua pirâmide olfativa citrinos e hortelã, manjericão e junípero. E no fundo o almíscara e o ambas cinzento. Ele já traz um punch, eu não preciso nem chegar o nariz próximo aqui à fita olfativa. Cítrico e aromático com toques esverdeados. Essa hortelã vem trazendo um aspecto levemente fresco, mas mais num background ali. E a sua evolução com notas levemente amadeiradas e um fundo almiscarado. O perfume, com essa construção que ele tem, você pode pensar, Ah, Léo, mas isso aí é uma água de chuchu, vai durar pouquinho. Nossa, gente, vocês estão totalmente enganados. O perfume teve um desempenho, assim, avassalador. Eu borrifei o perfume um dia às duas horas da tarde. Quando eram dez horas da noite, o perfume ainda estava aceso na minha pele. A projeção foi por mais de duas horas. Olha, tranquilo, tá? Tranquilamente. Ah, Léo, mas é papo. Não é. Gente, se vocês comprarem esse perfume e utilizarem, e o desempenho não for de fato da forma que eu estou falando, vocês podem vir aqui, tirar a inscrição, jogar hate em mim, o que vocês quiserem. O perfume teve, assim, um desempenho praticamente durando o dia inteiro ali, projetando, tá? Não era só fixação não, de chegar próximo do nariz aqui. Eu senti o perfume durante o dia todo, tá? Tá, mas vamos colocar ali umas duas horas com um pouco mais de intensidade. Mas no decorrer do dia inteiro, eu permaneci sentindo o perfume movimentar, o perfume exalado. As pessoas sentiam ele. Então, assim, se você quer um perfume para utilizar todos os dias, uma fragrância bem versátil, vai no Royal Aqua, numa série que você não vai se arrepender. E agora vamos para o segundo perfume, que, se eu não me engano, foi o primeiro lançamento da empresa neste ano de 2023. Então, ela abriu o ano com um Royal e fechou com outro Royal. Eu estou falando do Royal Garden, inspirado no Melezima Imperial, também na empresa Creed, tá? Então, eu vou arreferir aqui agora. E ele traz na pirâmide olfativa o sal marinho e notas frutadas. Mas eu já acrescentaria ali nesse topo a bergamota, a mandarina, que na pirâmide olfativa do Royal Garden, elas estão no corpo, junto com uma íris que eu não sinto muito para falar a verdade, tá? Vai evoluindo para notas oceânicas, o Almisca, que é uma assinatura da Creed, né? O Ambroxan. E, no fundo, notas amadeiradas. Então, é um perfume que sai cítrico, mas com esse lado oceânico que não remete à Calone, tá? Não é aquele... Eu não gosto muito de perfume aquático, né? Que tem nota de aquazone, nota de Calone, que traz aquela sensação para algumas pessoas de cheiro de clara de ovo. Em mim, eu sinto um pouquinho disso, né? Quando eu utilizo alguns perfumes, por exemplo, o Light Blue ou Intense, alguns Aqua de Gil também. Mas aqui é zero, tá? É só essa sensação de frescor, gostosa, super confortável. É um perfume que teve um desempenho por volta de duas horas também. Uma fixação de sete horas. Ele, nessa versão aqui que a Nuancelo nos trouxe, ele tem o Ambroxan com um pouco mais de intensidade, o sal marinho também, mas ficou simplesmente delicioso. E é mais um perfume que eu recomendo fortemente que você conheça. Pensa no bonde da sedução. O terceiro perfume que eu vou falar, ele traz esse combo pra gente, que é o... É o Elion, que é inspirado no side effect da Início Parfans. Eu vou borrificar ele aqui agora pra vocês. Gente, meu Deus, esse cheiro é tão delicioso, tão narcótico. É uma canela bem quente, especiada quente, sexy, junto com tabaco, rum, com bastante potência. O Edione, que ali simula um pouquinho ali, um lado meio floral, mas tá bem no background também. E assim, ainda tem um açafrão que eu não sinto com muita evidência. E dizem que não existe a nota de frutas vermelhas aqui nesse perfume. Mas gente, tanto no Elion da Nuancelo, quanto no perfume da Início Parfans Privates lá, caríssimo, eu sinto nuances frutadas de, tipo, frutas vermelhas. É simplesmente delicioso. É um perfume que teve uma projeção maravilhosa, de mais de duas horas, uma fixação de por volta de nove horas. Se você quer chamar a atenção, se você quer chegar em um ambiente, todo mundo olhar pra você, gente, esse perfume aqui tem fortes chances de causar este impacto. Ele é simplesmente delicioso. Se você ainda não conhece, você tá perdendo tempo. Entra lá no site Elion Cielo, compra ele, depois vem aqui me agradecer. E a quarta franagem que eu vou falar agora, ela tá te fazendo um pedido, tá? Try me. que é inspirado no Fair Delicies de Dior, que é uma linha mais de nicho da Dior, tá? Então eu vou referir aqui agora. Existe a pirâmide olfativa, mas eu preciso dizer que o que ele já vem me entregando é uma nuance de uma cereja, né, frutada ali, mas pendendo para o lado licoroso. Junto com a baunilha, com o cacau, tem toques de lavanda também, a bergamota na saída ali, mas o que eu sinto com maior presença é essa cereja bem gostosa, levemente achocolatada, tem um cedro ali também, junto com o jasmin, que vem trazendo um background ali, um toque levemente talcado, mas a maior parte do tempo, eu sinto ele mais com essa presença quase que alcoólica e licorosa, não tem nada alcoólico aqui na pirâmide olfativa, mas é a sensação que ela me traz, tá? É um perfume sexy, sedutor, que vai arrancar elogios facilmente, lembrando que é um perfume inspirado em um nicho, que você não vai sentir esse cheiro em qualquer esquina. Teve uma projeção por volta de uma hora e meia, duas horas, com um pouco mais de intensidade, mas permaneceu ainda projetando e a fixação por volta de sete horas também. É mais um lançamento da Nuancielo que você precisa conhecer. E agora eu vou falar de um perfume inspirado no Anid Nishani, que é o detentor de uma das baunilhas mais gostosas de toda a perfumaria, tá? Isso é consenso entre a maior parte das pessoas que são aficionados por perfumes no mundo inteiro. É da... Ele tem uma saída com bergamota, gengibre e pimenta rosa. Nossa, é delicioso! Na sua evolução, ele vem entregando uma nuance levemente frutada que aqui no site da Nuancielo não consta a groselha preta, mas eu particularmente sinto. E à medida que o tempo vai passando, ele vai evoluindo, entregando notas de benjoim, também com essa baunilha que eu acabei de mencionar, que é simplesmente narcótica deliciosa, um fundo almiscarado com ambas cinzentos também e notas amadeiradas. O perfume é compartilhável, ele é muito fácil de agradar, as pessoas normalmente perguntam, Léo, eu fui para a escola utilizando ele, o pessoal, Léo, que perfume é esse? Nossa, que perfume gostoso, super agradável, chama a atenção. Eu até perguntei para uma colega minha, você acha que esse perfume é masculino ou feminino? Ela falou, ah, não sei, acho que as duas pessoas podem usar. eu falei, poxa, bimbo, tanto homens ou mulheres podem utilizar, não acho ele nem jovem demais, nem tão maduro, acho que ele fica ali no meio termo, uma projeção de mais ou menos duas horas, fixação por volta de sete horas também, é aquele, assim, perfume que você vai comprar e todo mundo vai gostar. dificilmente alguém vai torcer o nariz para ele, então mais um perfume que eu recomendo fortemente que você conheça. Agora eu vou falar sobre o perfume que, na minha opinião, foi o melhor lançamento da Nuancielo em 2023. Ele está no meu vídeo de melhores lançamentos que foram feitos no ano de 2023 de todas as empresas, tá? Ele foi o representante da Nuancielo e aqui está o Shake Nah, que é inspirado no Wood for Greatness, de Início Parfums Privates também. Então, borrifar ele aqui, simplesmente maravilhoso. Eu mencionei em alguns outros vídeos que eu levei este perfume para Gramado, lá no Rio Grande do Sul e eu acabei de borrifar e ele já me transportou para lá. Os perfumes, as fragrâncias, elas têm esse poder de nos fazer lembrar de momentos, de pessoas, de lugares. É uma mágica simplesmente fascinante. E ele traz o açafrão junto com a madeira de hude e algumas outras notas que são mais coadjuvantes, pelo menos na minha percepção aqui. A noz moscada ainda aparece trazendo um lado levemente especiado, mas o que ele cheira basicamente? Uma madeira meio adocicada, meio confortável, super agradável, que tem uma projeção enorme, tá? Ele projeta muito, fixação também eterna, assim, só se você tomar banho e esfregar bem a pele para o perfume sair, tá? Chama muito a atenção, as pessoas ficam procurando, querendo saber que perfume é esse, que cheiro diferenciado, elegante, exclusivo. E o Shake Napa, com certeza, é, para mim, na minha opinião, um perfume obrigatório da Nuanciero que você precisa ter na sua coleção. Gente, eu quero pedir para vocês também que deem uma olhadinha na descrição do vídeo e fixado nos comentários, o grupo da Supremo Splits, tá? É, que é uma empresa especializada em fracionamento de perfumes, tá? Perfumes de nicho, perfumes designers, contratipos também. Esse daqui é o Oceania de Rojadovo, tá? Mas lá vocês vão conseguir encontrar os perfumes originais de todos os inspirados que eu falei aqui e vários outros também. E se vocês entrarem lá e forem adquirir alguma coisa, digam que vieram pelo meu canal que vocês vão ganhar um desconto exclusivo, mas não esqueça de dizer que veio aqui pelo meu canal não, tá? Então gente, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, um beijão e até a próxima.